O livro de João, capítulo 1, e o verso também primeiro. Vamos ler o 1, 2, 3, 4 e 5. E assim até onde o Espírito Santo nos conduzir, amém? Todos acharam aí? Amém, louvado seja Deus. Tem alguém que não achou? Amém. A palavra de Deus diz assim, no princípio era o verbo, e o verbo estava com Deus, e o verbo era Deus. Ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por intermédio dEle, e sem Ele, nada do que se foi feito se fez. A vida estava nele, e a vida era a luz dos homens. A luz resplandece nas trevas, e as trevas não prevalecem contra ela. Amém? Pode-se assentar, irmãos, em nome de Jesus. Amém. Louvado seja Deus. Eu tenho uma palavra para ministrar para a igreja, nesses versículos. E eu espero que essa palavra fale com a igreja. Amém. Como nós ouvimos muito ontem lá no culto, falou da salvação, falou da volta de Jesus, o culto todo, todas as oportunidades, falou de Jesus voltar. Falou do noivo. E é bem verdade, irmãos, que nós podemos observar nos dias de hoje, que a coisa está se estreitando. E olhando para esta palavra, dizendo o verbo era Deus, o verbo estava com Deus, a expressão verbo estava com Deus, e nos indica uma instrução de pessoas dentro de uma unidade, ou seja, de uma trindade, simbolizando Pai, Filho e Espírito Santo. São formadas, aleluia, dentro dessa unidade que nós falamos do verbo, a santidade e a trindade de Deus, a verdade do Espírito Santo, e sucessivas, assim, aparentemente, de pessoas que são pessoas eternas, presentes. São pessoas que são eternos, e trazendo esta palavra para a eternidade, Eu quero levar esta palavra, desde o começo, no livro de Gênesis, no capítulo 1º, e também no versículo 1º, aonde Deus, ali, começa a criar o mundo, criar todas as coisas, aonde essa pessoa, o verbo, ele começa a formar, porque diz a palavra de Deus, que no princípio, era uma escuridão, era trevas, era um vazio, e a Bíblia diz que Deus, ele pairava por essa escuridão, por essas trevas, por aquele vazio, e a palavra de Deus, ela nos conta que Deus, ele traça um plano, e começa a criar coisas, começa a formar, começa a separar águas, começa a separar terra, e depois começa a criar animais, criar aves, criar peixes, começa a colocar luzeiros, luz, estrela, lua, sol, ali a palavra de Deus, diz que houve o primeiro dia, houve o segundo dia, e assim sucessivamente, o terceiro, o quarto, o quinto, o sexto, o sétimo, e assim nós olhamos e vemos que Deus, dentro desse capítulo 1º de Gênesis, no versículo 26, ele traça mais um plano, ele diz, não sei para quem, talvez para os anjos, e talvez para seu filho Jesus, ele diz, olha, façamos-nos o homem, a nossa imagem, a nossa semelhança, Deus traçou um plano ali, de criar o homem na terra, Deus traçou um plano de criar o ser humano, aleluia, e se nós olharmos para a palavra de Deus, Gênesis 2, e o versículo 7, ali então Deus, ele executa esse plano, porque a Bíblia diz ali, formou o homem, formou Deus o homem do pó da terra, Deus criou o homem, soprou nas suas narinas, o fôlego de vida, formando ele um ser vivente, Deus colocou a mão no barro, tudo foi feito pela palavra, mas o homem, Deus desceu, colocou as mãos no barro, formou o homem, o boneco, e soprou o fôlego de vida, Deus executa então, o maior plano, da história de Deus, Deus executa o maior plano, criando eu, e criando você, ele criou ali, a Bíblia diz também, aleluia, ali no Gênesis 2, e 8, também diz que Deus plantou um jardim, criou o jardim, o famoso jardim do Éden, aleluia, ali Deus colocou o homem ali, olhou, observou, que tudo tinha os seus pares, tudo tinha sido feito, aleluia, e Deus, ali numa palavra, Deus diz, não é bom que o homem viva só, aleluia, e olhando também, para o livro de Gênesis, capítulo 2, versículo 22 a 24, Deus, então a palavra de Deus, diz que Deus colocou um sono profundo em Adão, tirou uma das suas costelas, e formou a mulher, e deu de presente para Adão, os dois começaram a habitar no jardim, aleluia, mas aí eu começo a olhar para a história de Deus, eu começo a ver, aleluia, o plano de Deus executado, Deus diz para o homem, fecundai e multiplicai na terra, mas aí nós olhamos e percebemos, que naquele jardim Deus deu uma ordem, olha, não comerás desse fruto, mas aí nós olhamos para a palavra, e vemos que aparece um outro personagem nessa história, aparece uma serpente, aparece uma cobra, simbolizando Satanás, o inimigo da minha e da tua alma, e quando aquela cobra, ela começa a conversar com Eva, ela engana Eva, aleluia, e quando Eva come do fruto, dá o fruto para Adão, então a cobra, ou seja, Satanás, ele dá um brado de glória, porque ele conseguiu, ou seja, estava conseguindo, a começar a destruir o plano de Deus, família, aleluia, família, ele estava conseguindo a destruir, a Bíblia nos conta que Deus, então tira Adão, tira Eva do jardim, e diz para ele, comerás do fruto do seu suor, vai ter que trabalhar, mas a Bíblia também nos conta, o interessante, é que a palavra de Deus, eu entendo assim, que Deus ficou furioso com a cobra, que Deus ficou furioso com a serpente, ali no livro de Gênesis, capítulo 3, e no versículo 15, na fúria de Deus, Deus diz para a cobra assim, olha, da mulher, nascerá um, que pisará na sua cabeça, da mulher, nascerá um, que esmagará a cabeça da serpente, aleluia, e eu começo a olhar para a palavra de Deus, e eu começo a ver também, a Bíblia, andando, continuando, no livro de Gênesis, capítulo 6, e no versículo 11, ali Deus, ele numa conversa com Noé, ele disse, a terra estava corrompida, aleluia, a vista de Deus, e Deus então resolve executar o juízo de Deus, sobre a terra, Deus então manda o famoso dilúvio, que nós conhecemos, ele capa com tudo, ele mata todos os seres viventes, mas deixa uma semente, sabe porquê? Deus tem um recomeço, Deus tem um recomeço para mim, Deus tem um recomeço para você, Deus quer que nós recomeçamos de novo, ainda que nós caímos, ainda que nós estamos no chão, o Senhor Deus, ele tem um recomeço para mim, ele tem um recomeço para você, ele quer que nós nos levantamos, aleluia, eita Jesus, meu Deus, Deus então, ele forma de novo, ele começa de novo, com a semente Noé, aleluia, seus filhos, tua esposa, aleluia, as tuas noras, ele dá uma nova oportunidade para o ser humano, e o ser humano começa a povoar a terra novamente, e quando nós olhamos para a palavra de Deus, nós vamos encontrar o povo, novamente se corrompendo, vamos encontrar um povo pervertido, vamos encontrar um povo, que queria ser maior do que Deus, que queria construir uma torre, para alcançar o topo, para alcançar os céus, aleluia, mas Deus não permite, Deus desce lá embaixo, confunde as línguas, e começa a sair nações, começa a sair, aleluia, uma nação para lá, uma nação para cá, e quando nós olhamos mais para frente, para a palavra, nós já vamos ver de novo, o povo se corrompendo, coração endurecido, é nação contra nação, é pai matando filho, é irmão lutando contra irmão, nação contra nação, lutando, matando, se acabando, aleluia, ei, o que eu quero dizer nesta noite, mais uma vez o verbo, ele está no nosso meio, o verbo está aqui hoje, e hoje nesta noite tem vitória, hoje nesta noite Deus vai bradar na tua vida, se você abrir o teu coração, aleluia, o nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo, ele vai mudar a tua história, ele vai mudar a tua história, aleluia, eu não sei aonde você caiu irmão, eu não sei aonde você parou, aonde você tropeçou, mas uma coisa eu sei dizer, o verbo está aqui, o verbo está aqui, e hoje ele vai te levantar, hoje ele vai te colocar, como atalaia, meu Deus, aleluia, eita Jesus, sabe o que acontece irmãos? Deus lá no alto, traçando outro plano, eu preciso, arrumar alguém, lá embaixo, que não se submete, ao ouro, à prata, à corrupção, à prostituição, eu preciso, mas quem? Mas a Bíblia, olhando para a Bíblia, nós vamos olhar mais para frente, no livro de Jó, capítulo 2, versículo 2, a Bíblia diz que Satanás, ele se apresenta a Deus, e Deus diz, de onde tu vens Satanás? Ele diz de rodear a terra, aleluia, vamos deixar Jó de lado, mas quem sabe Deus, trocou uma ideia com ele, e ele quem sabe, dizendo a senhora, Senhor Jeová, tu pode mandar lá embaixo, quem o Senhor quiser, tu pode levantar, quem o Senhor quiser, de uma coisa eu vou dizer, o coração do homem, é corrupto, eu compro ele com ouro, eu compro ele com prata, eu compro ele com prostituição, eu derrubo ele, levanta quem o Senhor quiser, mas eu vou dizer, eu vou derrubar ele, então eu começo a pensar, eu começo a ver, Deus maquinando, Deus traçando, um outro plano, e Deus falando, a minha promessa lá atrás, que nasceria de uma mulher, alguém diria, esmagar a tua cabeça, diabo, aí Deus, aí Deus falando com ele, quem sabe, ele olha para Deus, fala, Deus, Senhor, até agora, não apareceu nenhum, e eu começo a ver, começo a pensar, e ver Deus falando, acalma, porque a tua hora vai chegar, e eu quero dizer para você, irmão, se o diabo está te oprimindo, se o diabo está tentando te parar, eu quero dizer uma coisa, aleluia, o leão da tribo de Judá, vai bradar na tua vida, eu estou sentindo os três aqui em cima, Eu estou sentindo Aleluia Glória Meu Deus Louvado seja Deus Aleluia O livro de João no capítulo 1 Versículo 14 Está dizendo assim Que o verbo se fez carne E abitrou entre nós Cheio de graça E de verdade Evimos a tua glória Glória Louvado seja Deus Aí eu começo irmão Olhar para esse versículo E eu encontro Um versículo Um capítulo na Bíblia No livro de Lucas No capítulo 1 Onde diz Que uma jovem Recebeu uma visita do anjo Gabriel Quem sabe Ela no seu quarto Uma jovem Se preparando para casar Virgem No seu quarto Preparando o seu enxoval Preparando para casar Quem sabe Entra um homem No seu quarto Ela leva um pai Tendo um susto E aquele homem Cumprimenta ela Com uma língua estranha A graciada Do Senhor Ela diz Tu não é daqui Porque os judeus Não cumprimentam assim Os judeus cumprimentam Shalom Adonai Ele disse Ele olha para ela E fala Quem sabe Ele se coloca na posição E diz Eu sou o anjo Gabriel Desci do céu Para entregar Um recado de Deus Para você Quantos crê Que o anjo Entrega recado Quantos crê Que o anjo Brada na sua vida Aleluia Ele tem Bradado na tua vida Irmão Ele tem Bradado Ele tem entregado Um recado para você Ele tem entregado Uma palavra para você Mas para ele Entregar uma palavra Ele precisa chegar No meu ouvido E falar Não Daqui ele joga A palavra para você Daqui ele fala Para você Ele direciona As palavras E aquela mulher Num bate-papo Com um anjo No Capítulo No versículo 26 É onde Ela recebe A visita No versículo 26 No capítulo 1º de Lucas Ela recebe A visita Do anjo Gabriel Aleluia Ela recebe A visita Do anjo Gabriel Aí quando Ele entrega O recado Ela aceita E dali Nove meses Se cumpre A palavra Que está em João 1º Versículo 10 O verbo Estava No mundo O verbo Veio Ao mundo Aleluia Deus Ele começa Ele começa a executar O seu plano De salvação Para o povo Da terra Este menino Quando chega no mundo Profetizado por Isaías Quando ele chega Ele nasce A Bíblia fala Que o verbo Estava no mundo E o mundo Foi feito Por intermédio Dele Mas o mundo Não o conheceu E veio Muita gente Que não conhece Jesus Muita gente Não conhece Jesus Ouviu Jesus Ouviu Falar De Jesus Voltando No livro De Jó Assim como Jó disse A Deus Conhecia Só de ouvir Falar Mas quando Deus Operou O milagre Na vida Dele Ele olhou E disse Não Agora Os meus olhos O veem Meu Deus Quanta gente Vê Conhece Jesus De ouvir Pregar Pregar Jesus Vou falar De Jesus Mas não tem Uma intimidade Com Jesus Quer dizer Não conhece Jesus Conhece Jesus Só de ouvir Falar Aleluia Mas Quando Esse Deus Ele Chega Ele chega Ao mundo E nós Podemos Contemplar A glória Desse menino Aleluia Que foi Lhe dado O nome De Jesus Aleluia E que Herdou Outros Vários Nomes Além de Jesus Ele herdou O nome De Emmanuel Estrela Da manhã Sol Da justiça Raiz De Jessé Pão Da vida Lírio Dos vales Luz Do mundo Aleluia Raio De sol Vida Eterna Esse é o Deus Que está com você Hoje Esse é o Deus Que está aqui Hoje E que você tenha Possibilidade De clamar Ele De dizer Deus Eu estou Aqui E eu preciso Da tua Ajuda O verbo Que se manifestou No nosso Meio Se manifesta Na minha vida Porque eu preciso De ti Jesus veio Para que? Para um recomeço Jesus veio Na minha vida Para um recomeço Jesus veio Na tua vida Para um recomeço Jesus te chamou Lá de fora Para um recomeço Você entrou Aqui dentro Para um recomeço Jesus quer te dar Uma oportunidade Jesus quer te dar Uma oportunidade Para que você Se levante Recomece E comece A se reescrever Uma nova história Na tua vida Uma nova história Uma história De sucesso Uma história De empreendedor Uma história De vitória É o que Deus quer Para nós Irmãos Para mim Para você Deus quer Nos dar o melhor Mas nos contentamos Com a balinha Que o diabo dá A Bíblia nos diz Que nós comeríamos O melhor Desta terra Desfrutaríamos Do melhor Desta terra Em vida Jesus está aí Eu sou o verbo Vem a mim Eu vou prosperar Você Vem a mim Entrega teu coração A mim Entrega tua vida Para mim Entrega tua alma Porque eu vou Prosperar a tua vida O inimigo Tenta te derrubar De várias formas O inimigo Tenta te destruir E ele procura Ele procura meios Ele procura brecha Na sua vida E brecha É o que mais O crente dá Para derrubar Ele não brinca Em serviço Não Irmãos Ele não brinca Ele não dorme Ele não dorme Ele fica 24 horas Sondando a tua vida Tempo Ele tem Tempo O diabo tem Mas se nós Nos colocarmos Na posição de Jesus Se nós Nos colocarmos Na brecha E deixar o verbo Entrar em nossas vidas A Bíblia também diz Que o leão Da tribo De Judá Ele estará Ao nosso Redor Protegendo A nossa vida O inimigo Pode se levantar Contra mim Contra você Contra a igreja Mas ele vai se levantar Já procurando O lugar Para cair Porque ele vai Tombar Ele vai Tombar É promessa De Deus É promessa De Deus Na minha vida E na tua vida É promessa É promessa De Deus E Deus não vai Deixar o crente Perecer Não Aleluia Não entregue A sua vida Para tristeza Não entregue A sua vida Para angústia Não entregue A sua vida Para mágoas Para rancores Não Entregue a sua vida Para Jesus E ele muda A tua história O diabo Desde o princípio Ele vem tentando Destruir Mas Jesus Desde o princípio Ele vem dando vida E o principal Alvo dele É família Isso não tem Nenhum que ver É família Nós acabamos Dizendo lá O senhor acabou Dizendo lá dentro Né pastor Ele não tem família E ele quer Destruir a sua Ele quer destruir A sua E se ele puder Ele vai destruir Mesmo Ele não vai Ficar te ameaçando Ah fulano Eu vou quebrar O cê no meio Não Ele não vai Ele achou a breça Ele vai quebrar O cê na solda Vai quebrar Na solda mesmo Ele não tem dor Não tem piedade E não tem esse negócio Ai não sei Não Ele não pensa Duas vezes Ele mata Ele rouba Ele destrói Irmão Mas é o diabo Vai me matar Irmão O matar Roubar E destruir Tem vários sentidos Como que se dá Um nome para essa palavra Metáfora Metáfora Ele pode matar Fisicamente Ele pode matar Espiritualmente Ele pode Matar você Na sua vida sentimental Na sua vida espiritual Ele pode Destruir você Do jeito que ele quiser Se você Estiver vulnerável Mas se nós Estivemos Ligado Na rocha Que é Jesus Cristo Aquele que morreu Por mim Por você Na cruz Do calvário Derramou O sangue dele Pagou um preço Muito caro Por mim Por você Derramando O sangue dele Na cruz Que foi pago Com a preço De sangue A minha alma E a tua alma Se você Estiver ligado Nele Banhado E lavado Pelo sangue Do cordeiro Coitadinho do diabo Vai ter que arrastar O focinho no chão Vai ter que pedir Misericórdia Porque o meu Deus E o teu Deus Não vai permitir Que ele chegue Até a nossa vida Ele não vai permitir Que Satanás Zombe Com a nossa cara Por que nós vemos Muitas pessoas Destruídas Porque não dão Crédito A palavra de Deus Recomeço Quando nós entregamos A nossa vida Ao Senhor Jesus Olha aí No Salmo 37 No versículo 5 De Salmo 37 Olha uma palavra boa Está dizendo assim Entrega os teus Caminhos A Deus E O mais Ele fará O que Deus Está chamando você Para quê? Para confiar Nele Para acreditar Nele É simples E descomplicado Quem complica É você É eu Mas Jesus É simples É descomplicado A palavra de Deus É bem clara Está aqui Ó A Bíblia diz Vinde a mim Estou quebrado Vem a mim O Senhor dizendo Vem a mim Minha vida espiritual Falta uma droga Vem a mim O meu emprego Eu estou para perder Meu emprego Vem a mim Meu pastor Está bravo comigo Por que isso e aquilo Vem a mim Não tem oportunidade Na igreja Eu quero cantar Eu quero pregar Eu quero louvar Vem a mim Tudo é Vem a mim Diz o Senhor Jesus Cristo Tudo é um fardo Na nossa vida Senhor Jesus Troca O meu é leve Quer me dar isso aí? Está pesado? Me dá ele aqui Pega o meu O meu é leve O meu é leve Quer mais um versículo? Isaías 41,10 Diz assim Não temas Eu sou contigo Não te assombres Porque eu sou o teu Deus Eu te fortaleço E te ajudo E te sustento Com a minha destra fiel Glória, 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 glória Quer mais o que? Quer mais o que? Irmãos Deus está te convidando Confia em mim Eu te ajudo Eu te sustento Meu Deus Meu Pai Glória E nós ficamos Mãe de mimimi Meu Deus do céu Jesus fiel Jesus fiel Meu Deus A Bíblia diz que todos pecaram E destituídos estão do reino de Deus Todos pecaram E estão fora do reino de Deus Irmão, então nós vamos ficar fora do reino de Deus? Não Não Nós todos pecamos E estamos fora Deus não aceita Mas aceita Jesus está dizendo aqui mesmo No livro de João No capítulo 1 E no versículo 12 Mas todos quantos receberam Deu-lhe o poder De serem feitos filhos de Deus A saber aos que crerem no seu nome Aos que crerem no nome de Jesus Cristo O próprio Deus lhe dá autoridade para ser chamado de filho de Deus Aleluia Aleluia É esse o Deus que nós servimos É esse o Deus que você vem aqui toda terça, toda sexta, todo domingo Para adorar É um Deus poderoso É um Deus vivo É um Deus que passeia no nosso meio É um Deus que envia anjos Num culto como esse Para entregar recado Para te curar Para te libertar Para te transformar Para te convencer Que o sangue de Jesus tem poder Aleluia Crente duro de coração Que não entende Que só Jesus transforma Ele envia um anjo Para bradar contigo Aleluia Oh meu Deus Meu Pai Aleluia Louvado seja Deus Deus é bênção Deus é bênção Deus é bênção Deus é bênção Jesus é poder É poder puro Jesus é poder E quanto mais nós oramos Mais recebemos poder Há uma vez um pastor disse assim Pouca oração Pouco poder Muita oração Muito poder Nenhuma oração Nenhum poder E é bem verdade Sabe porquê? A oração é diálogo com Jesus A oração é conversar com Jesus E quando nós conversamos com Jesus Nós confessamos os nossos pecados Nós entregamos a Ele As nossas ansiedades As nossas dúvidas Os nossos medos Entregamos a Jesus Aí Jesus fala para nós Fica tranquilo filho Fica tranquilo Porque aqui você não pode resolver Não, não posso Jesus Então eu entro e resolvo para você Eu entro e resolvo para você É Sabia não crente? É esse Deus aí que você serve É esse Deus poderoso aí É esse Deus que transforma É esse Deus que tem todo o poder É esse Deus que eu estou pregando para você É esse Jesus que eu estou falando É esse Cristo É esse Messias Que eu estou falando dele para você É o verbo que eu estou falando Ele não tem poder Ele não tem poder Ele tem todo o poder Ele é soberano Ele é acima de tudo e de todos Rapaz, se nós olharmos para a palavra de Deus Nós vamos ver que Ele curou Ele levantou paralítico Curou cego Não é? Curou lepra Abriu o mar vermelho Não, que abriu o mar vermelho Foi Deus Não foi Deus Não, foi Jesus Foi Jesus Visitou lá Sansão Ou seja, visitou a mãe de Sansão Não, mas não foi o anjo Foi Jesus Que visitou a mãe de Sansão Porque disse Parecia um Deus Parecia um Deus Aí nós ficamos olhando para a palavra Mas, viu Igual certa vez Eu ouvi uma barbaridade, irmãos Uma barbaridade Que eu falei algo da Bíblia Para um pastor que eu congregava Eu falei para ele Falei, irmão A Bíblia está dizendo assim, assim, assim Ele disse, irmão Mas isso era para aquela época Não é para a nossa época, não Para a nossa época não vale Eu falei, ah, é? É? Ah, não É que os discípulos de Jesus Eles falaram lá naquela época Que aquele povo lá Estava assim, 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 assim Então, era para eles Não é para nós Ah, é? Verdade, verdade Eu falei, e aquele versículo Que está na Bíblia Que passarão os céus e a terra Mas a minha palavra não passará Vale alguma coisa? Ele ficou desse jeito Dá para ouvir Cri, 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 cri Aí desconversou, desconversou Mudou a conversa Mas não me respondeu Eu falei, puxa vida A Bíblia então não vale Não vale, pastor Se está na Bíblia, vale Ou nós vamos acreditar em meia Bíblia E meia Bíblia não Irmão Mas Jesus, ele aboliu a lei Não, ele veio para cumprir a lei Ele veio para cumprir Ele não veio para desfazer Não Quer um exemplo? Eu estou até terminando, irmão Quer um exemplo? O pastor Osmir Tem as leis dele aqui na igreja Não tem? Por cargas de águas Amanhã ou depois ele chega Não é o caso Presbito Paulo Olha o seguinte Eu estou me aposentando Estou me jubilando Estou me jubilando Você vai assumir aí Beleza, pastor? Agora As leis que ele pôs Eu vou te tirar fora? Não 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 pode Ela vai prevalecer É a mesma coisa Deus Ele saiu de cena E colocou o seu filho Jesus E com certeza Ele deu uma ode As minhas leis Vai prevalecer E Jesus obedeceu Eita glória Então a Bíblia vale Tanto no velho Como no novo Vale, irmão Vale É Bíblia É palavra De Deus E o verbo Está no mundo O verbo Habitou Se fez carne Habitou E habita Até hoje No nosso coração Dentro de onde? De nós Porque a Bíblia diz em Coríntios Primeiro Coríntios Segundo Coríntios Me fala 316 Que nós somos casa Templo Morada Somos habitação Do Espírito Santo Do Espírito Santo De Deus Então ele está aqui dentro Ele está aí dentro Procura ele aí dentro Irmão Eu estou angustiado Eu estou desesperado Ei Ei O Espírito de Deus Mora aí dentro de você Procura ele aí Bate na porta do teu coração Vai no Espírito Santo Eu preciso de ti Eu preciso de ti Se manifesta na minha vida Você está perdendo tempo Porque a Bíblia diz Que ele mora aí dentro de você Está dando lugar para outro O sem terra está entrando aí É O sem terra está invadindo Essa casa aí E quando ele morar aí dentro Ele vai deixar tudo quebrado Ele vai deixar sem energia Sem luz Ele vai queimar as paredes Não é assim que os andares Ele faz É não é Quando invade uma casa Ele se queima a lata dentro da casa Acaba com os fios Quebra as portas Quebra a janela Vira um bagaço É Aí para Jesus entrar de novo Ele vai ter que fazer uma reforma Ele vai ter que amassar o barro E fazer de novo o vaso Para que ele possa habitar Ó glória a Deus Não deixa esse antruz Entrar aí não Não deixa esse antruz Invadir teu coração não Manda ele embora Manda ele embora Manda ele embora Dá lugar para a alegria Dá lugar para a felicidade Dá lugar para Jesus Cristo Deixa ele te lavar Com o sangue do cordeiro Jesus toma conta Meu Deus Aleluia Eu não esperava que Deus ia falar isso aqui não Mas Deus falou Deus é maravilhoso Não é? Agora mesmo ele falou para mim Ponto Ele amém? Ponto Então se eu passar daqui Não vai ser mais Jesus Vai ser eu E eu como bons servos Obediente Eu quero dizer para você Que Deus abençoe a tua vida Deixe Jesus entrar no teu coração O verbo está aí Deixa ele te usar Deixa ele transformar Deixa ele te moldar Ao jeito dele Para que ele possa encher de azeite e vaso Tu é vaso Tu é vaso Deixa ele colocar você na posição Encher de azeite Para que a glória dele Resplandeça na sua vida E você seja muito feliz Na presença de Deus Amém? Que Deus abençoe em nome de Jesus Amém?